Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de novo do maior medo da esquerda brasileira. A esquerda é apavorada com a possibilidade da Michele Bolsonaro concorrer à presidência em 2026. Já estão armando um esquema para tornar ela inelegível também, alegando que ela estava usando aviões da FAB para motivos pessoais. Vamos entender esse assunto aqui porque, na verdade, ela não tem como usar o avião da FAB, porque o avião da FAB quem controlava era o marido dela. Se ela fez viagens ilegais, em tese, o Bolsonaro pode ser condenado por isso. Mas não ela, ela era passageira. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por meu L, é pequeno, murcho e torto, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né, bicho? É o que eu falo para vocês, a esquerda está apavorada. Eles tremem de medo com a possibilidade da Michelle Bolsonaro concorrer em 2026. Por que isso? Porque eles sabem que ela teria um avanço muito grande. Primeiro, ela teria toda a base de apoio do Bolsonaro, porque ela tem ideias muito similares do Bolsonaro. Em muitos aspectos, ela é ainda mais conservadora que o Bolsonaro. E além disso, eles não conseguiriam colar nela toda aquela pecha de misógino, não, porque ele bate mulheres. Como é que vai falar que a Michelle Bolsonaro bate mulheres? Não dá para fazer, né? Com o Bolsonaro, era invenção também. Nunca teve nada disso. Mas, né, o cara é homem. Então, como é homem, em tese, pode ser, né? Já fica aquela desconfiança, né? Ela não. Ela é mulher. Então, esse jogo sujo da esquerda de tentar colar qualidades ruins no Bolsonaro não daria para ela, né? Enfim, aí, o que que ela está dizendo? O que que eles estão dizendo aqui, né? Estão preocupadíssimos com ela ser candidata. O que eu falei para vocês? Eles estão extremamente preocupados, porque sabem que ela sendo candidata, fica bem difícil para o PT colocar alguém equivalente ali, né? Imagina um debate eleitoral do Lula com a Michelle Bolsonaro. Qualquer coisa que o Lula fizer falando com ela, vai parecer grosseria de homem contra mulher. E o Lula, que já faz muita grosseria normalmente, né? Ficaria na parte pior. Seria pior visto pelo eleitorado brasileiro. Então, a Michelle Bolsonaro é realmente uma possibilidade que eu acho que não deveria se descartar, tá? Não sei quem vai ser o candidato. Acho que está cedo para se falar nisso. Acho que o Tarcísio pode ser, o Zema pode ser, a Michelle pode ser também. Tem um monte de possibilidades aí. Acho que está muito cedo para bater o martelo nisso daí, né? Mas o curioso que eu falo é isso. A esquerda, ela não tem medo do Zema. Não tem medo do Tarcísio. Ela tem medo da Michelle. A Michelle, o pessoal está apavorado aqui. Olha só a coisa que eles estão colocando aqui. Segundo Metrópolis, Michelle Bolsonaro usou aeronaves para ir a cultos religiosos. O caso pode ser usado para impugnar uma eventual candidatura, diz o advogado. É, não. Está errado. Por quê? Porque a Michelle Bolsonaro, ela não tem o poder de decisão sobre as aeronaves. Ela não tinha o direito de... Não bastava ela virar para o tenente lá da FAB e falar, eu quero ir para não ser aonde. Não. Quem podia fazer isso é o governo Bolsonaro. Era o marido dela. Então, em tese, se ela usou as aeronaves de forma ilegítima, o Bolsonaro poderia ser condenado por isso. Mas ela não, né? E mesmo assim, se você olhar aqui o que houve o caso aqui, eles dizem, não que usou, não sei, 70 viagens mapeadas pela Michelle Bolsonaro. Em pelo menos três ocasiões, a Michelle usou aeronaves para comparecer a cultos religiosos sem nenhum evento oficial no mesmo destino que justificasse o uso do avião para a viagem, né? E é curioso isso, porque a gente está vendo os ministros do Lula pegando o avião para ir em leilão de cavalo e não sei o que lá e coisa e tal, né? Mas, enfim, aqui com a Michelle eles estão reclamando, né? E não sei por quê. Porque quem garante que não é, de novo, quem garante que não é o próprio culto religioso o objetivo, né? Eles falam aqui que ela participou de um culto em igreja evangélica na Barra da Tijuca. Peraí, 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 peraí. Aí pronto. Aí explicou por quê. Porque sim, o presidente da república e até deputados têm o direito de transporte para a sua base, para onde você mora, né? E a Michelle com o Bolsonaro moram no Rio de Janeiro. Então, se é viagem para o Rio de Janeiro, não precisa ter evento oficial. É viagem para a base deles, é viagem para onde eles moram, né? Então, isso já está justificado. Mas o que eu falo para vocês, mesmo que, por hipótese, vamos imaginar, de fato, foi uma viagem ilegítima, não pode ser usado, não se pode justificar isso daí. Isso pode punir a Michelle? Não, não pode. A Michelle não tem poder de decisão. Ela não tinha como obrigar o cara da FAB a pegar o avião e levar ela. Quem é punido nesse caso é quem tem o poder de decisão, quem autorizou a viagem, que é o marido dela, o Bolsonaro. Então, isso aqui pode resultar em punição para o Bolsonaro? Em tese, pode. Para Michelle? Não. Por que? Ela não tinha nenhum poder ali? Ela não tinha nenhum direito disso? Enfim, o advogado constitucionalista, o André Marsiglia, certamente esquerdista, vê risco que Michelle seja processado e punido em razão desses usos irregulares. Acho possível, com o rigor que temos visto nos tribunais, ou seja, entendo o que ele está dizendo aqui. Não, pela lei ela não teria como. Como eu expliquei, se alguém fosse culpado pelo uso irregular do avião, seria o mandatário, seria o Bolsonaro. Mas, o que ele coloca aqui, olha só, isso aqui é um ponto que você deve prestar atenção, porque ele certamente está mandando um recado para o pessoal do TSE. Olha só, com o rigor que a gente tem visto nos tribunais, ou seja, agora que mudaram tudo, agora que não importa mais a lei, não importa mais o que aconteceu, o que importa só é condenar Bolsonaro, o que importa só é calar metade da população brasileira que não concorda com o PT, tudo que importa agora é isso, não tem mais importância em uma lei, não tem importância em jurisprudência, não tem nada, com esse rigor que a gente tem visto, isso pode ser usado adiante para impugnar uma futura candidatura dela. Aí, nesse caso, eu não vou dizer que não, porque, ou seja, o que ele está dizendo aqui não é que a lei diga isso, não, a lei continua sendo errado, não deveria impugnar a candidatura dela, porque ela, não foi ela que tomou a decisão, ela não tinha cargo nenhum para tomar essa decisão, quem mandou o avião levar ela no Rio foi o marido dela, o Bolsonaro. Ah, agora, né, aí que tá, o Bolsonaro também não tinha nenhum motivo para ser tornado inelegível por conta daquela reunião dos embaixadores, não tinha nenhum motivo ali para dizer que ele ganhou alguma coisa com aquela reunião, que aquilo ajudou a campanha dele, não tinha nada ali. No entanto, o TSE decidiu pela inelegibilidade dele. Então, com esse rigor, com essa loucura que a gente está vendo aqui de que não importa prova, não importa o que aconteceu, não importa a lei, não importa a jurisprudência, não importa nada, o que importa só é preservar o Lula no poder, aí pode ser que realmente ela seja condenada, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.